Apaga a luz, acende a transa, lembro de cada momento bom Pareciamos crianças, expondo sentimentos, sempre passados na razão Carta onde cê tá indo, com esse seu corpo lindo que derruba o batalhão Tempo da fumaça subindo, e você sorrindo deitada no meu colchão Hoje eu me sinto tão só, hoje eu me sinto tão só sem você Mas hoje eu me sinto tão só, hoje eu me sinto tão só Sem te ter, sem você Mas eu sou desse jeito e não presto atenção em nada E vi ela passando, andando na madrugada Fui mandar o papo, ela não entendeu nada E do nervosismo arranquei uma risada Ela é uma patricinha linda, toda arrumada Eu comi o carrinho, tabaco, camisa larga Só pensando em como levar ela pra casa Mas nunca é de primeira, rapá, vai ter que ralar Pouco a pouco, eu a conquistei Pouco a pouco, eu a afastei Apagou a luz, tirou minha roupa Tirou meu medo, meu diz e minha razão Queria pra sempre ser criança Pra brincar contigo sem ter preocupação Quando ele chegou sonhando de camisa larga Pra mim era quase um fato E logo eu estaria usando ela no teu quarto Hoje eu me sinto tão só, hoje eu me sinto tão só Sem você, sem você Chegou quietinho, só abri a boca pra cantar na rodada de violão Reparei no corpo dele, o jeito que dançava me chamou minha atenção Ele riu do que eu disse, mas depois me disse Que nessa hora já pensava na sua striptease Queria que ele risse outra vez E pouco a pouco, eu a afastei E pouco a pouco, eu a afastei Mas hoje eu me sinto tão só Hoje eu me sinto tão só Hoje eu me sinto tão só Eu vou te dar Sei você Sei você Sei você Sei você Vem